Oi galera, tudo bem? No primeiro vídeo do canal eu trouxe para vocês o básico do lettering, com três tipos de caneta. Agora vou trazer para vocês como fazer o alfabeto de lettering, usando cada um desses tipos de caneta. O primeiro vou fazer com as canetas Broadline. Neste vídeo utilizarei as da Faber-Castell e as da Crayola. Então vamos lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto